Boa noite, amigos. Hoje nós vamos falar de um dos grandes clubes, não do futebol pernambucano, do futebol brasileiro, que é o Clube Náutico Capibaribe. E nós recebemos com muito prazer Diógenes Braga, que é o presidente. Ele foi vice-presidente, diretor de futebol, fez um belíssimo trabalho e foi candidato a presidente e deu um banho nos outros candidatos, setenta e quanto por cento dos votos. Diógenes, como é a sua história no Náutico? Boa noite, João. Tudo bem? Na verdade, eu sou do interior, sou de São Bento do Una. É terra de Alceu, né? Isso. De Cadoca. Exatamente. Lá só tem cobra. Então você veio pra cá estudar? Eu vim pra cá estudar, vim fazer faculdade, né? E me aproximei muito do clube natural, até pelo amor que sempre meu pai passou em relação à questão do clube. Meu pai foi um torcedor de arquibancada na época do Hexa. E me aproximei e fui me aproximando cada vez mais. Em 2014 eu consegui entrar no Conselho Deliberativo, passei a participar mais ativamente da vida do clube, depois fui conselheiro. E aí foi um caminho bem natural no sentido de entrar junto com o Edno e acompanhá-lo como vice-presidente nesse período e me colocar como um candidato no sentido de sucedê-lo. E você foi torcedor de arquibancada? Eu acho que eu sou torcedor de arquibancada ainda. Ainda vai pra... Eu estou dirigente, mas sou torcedor de arquibancada, vou voltar pra ela. E a gente lutou muito pela volta aos aflitos. Foi o que me fez entrar realmente como um dirigente mais atuante como vice-presidente. Foi a luta pela volta aos aflitos, quando a gente integrou a comissão de reforma do clube, né? A Assembleia Geral que determinou a volta aos aflitos, ela foi convocada por mim e num fórum de consulta associada. E assim, na verdade, esse amor aos aflitos, a volta aos aflitos, a arquibancada dos aflitos foi o que me trouxe. E aí eu sempre falei, até no dia da posse do primeiro mandato da gente, eu falei, eu vim da arquibancada e vou voltar pra ela. Então, tenho essa missão agora de ser presidente do clube, uma missão extremamente honrosa, algo muito grande, principalmente pro torcedor comum que veio do interior. Mas cumpri a minha missão e vou voltar pra arquibancada sim. E xinga a mãe do juiz, Dior? Às vezes, né? Às vezes, né? Faz parte do torcedor da arquibancada também. É. Ô, Dior, tem muita gente que tem um olho grande naquele patrimônio do Náutico que é fantástico. E eu me recordo, isso tem talvez dez anos, que eu fui a São Paulo num evento do Iguatemi, o Shopping Iguatemi. Me mostraram lá uma maqueta do que eles iam fazer na sede do Náutico. Aqui parece que não deu certo, a prefeitura disse que o trânsito não ia permitir, mas está todo mundo de olho naquele terreno valiosíssimo, né? Na verdade, toda essa questão dessa volta aos aflitos, ela passa exatamente por esse processo, né? Que existia um estudo de que fosse feito um empreendimento ali e que o Náutico passasse a mandar seus jogos na arena como foi. Depois houve uma quebra de contrato com o Náutico em relação à arena e isso foi o motivador final de se determinar a volta aos aflitos. A gente conseguiu reformar o estádio, né? No dia 16 de dezembro de 2018, a gente reinaugurou o estádio no jogo contra o News Old Boys. E hoje a gente não só tem o estádio reformado, como tem também todo aquele terreno, todo aquele empreendimento como um imóvel especial de preservação, colocando uma situação também de proteção do imóvel como um patrimônio do clube, como que toda cultura ligada em relação à prática do futebol no estádio ali, lá seja mantida. Ô, Dianne, o estádio dos aflitos, que é Ládio de Barros Carvalho o nome, né? Isso. É ampliável? É. Ele é ampliável, sim. A grande questão é entender se o que é melhor é ampliá-lo ou melhorá-lo, né? Hoje a capacidade dele, ele atinge 19.800 pessoas, é possível se ampliar, mas existem alguns outros benefícios que podem se agregar ao estádio, que eu acho que podem trazer maior benefício, podem trazer um resultado final melhor do que necessariamente a quantidade de público. Por exemplo, durante a campanha a gente pregou muito a ideia da gente trabalhar fortemente para conseguir fazer a alameda da Manuel de Carvalho, que é algo que a gente vai lutar muito para conseguir, que seria ali por trás da arquibancada da Manuel de Carvalho, num terreno hoje que apenas é um acesso entre o muro, o portão do clube, até a arquibancada do estádio. Transformar aquilo numa área de convivência do próprio bairro, onde não só possibilite-se ter alguns empreendimentos comerciais do clube, mas que seja uma área de benefício para o próprio bairro, onde você consiga não só dar vida a um local que é apenas uma passagem hoje, mas também toda a questão de segurança, de trânsito, na verdade que o estádio não esteja ali simplesmente participando do bairro e se movimentando apenas em dias de jogos, mas que ele contribua de forma diária com o dia a dia do bairro. Olha, e se aparecer um cara como Ronaldo Fenômeno, quiser comprar um Náutico, você vende? Não. Veja, o Náutico, ele tem... O que é que você achou dessa coisa do Cruzeiro? Eu acho que é cedo para se falar. Eu sou muito cético nas coisas, prefiro estudar para poder emitir opinião. Eu acho que a opinião precipitada tem um risco muito grande do erro. Vejo como situações diferentes o investidor e o dono. Eu acho que o investidor é sempre bem-vindo. O dono, a gente tem que avaliar. O Náutico, ele tem um estatuto em que ele prevê que o maior poder do clube é a Assembleia Geral de Sócios. E eu defendo sempre que qualquer situação que se remeta a uma mudança de patrimônio, uma mudança de gestão do clube, ela tem que sempre passar pela Assembleia Geral de Sócios, que é o poder soberano do clube. Acho, inclusive, que não deve ser até apenas ao poder executivo, no caso da presidência executiva do clube, ou do poder deliberativo, que seria o conselho. Acho que essa seria uma situação realmente de debate com a Assembleia Geral de Sócios, num debate amplo. Inclusive, quando houve a determinação do Náutico ir para a arena, esse debate aconteceu no conselho. Eu não fazia parte do conselho. E se, então, eu fizesse parte do conselho, eu defenderia que o assunto fosse para a Assembleia Geral de Sócios. E com relação ao uniforme do Náutico, o Náutico tem sua marca própria, né? A N6. Você acha que dá mais renda do que você ter uma coisa Adidas, Nike? Eu acredito que sim. Não necessariamente... O Santa Cruz voltou atrás agora, não foi? É um modelo misto, se eu não me engano, o Santa Cruz. Se eu não me engano, é um modelo misto entre a própria marca própria e um fornecedor. O que acontece é que você, quando tem uma marca própria, você tem uma autonomia maior dos seus uniformes. Não só de desenho, como, por exemplo, a gente há pouco, a gente teve camisas que tiveram a participação do torcedor, né? Tomou a camisa 1 do ano passado, foi uma camisa desenhada pelo torcedor. A camisa 3, agora há pouco, foi uma camisa alusiva aos 120 anos do clube, foi uma camisa também desenhada pelo torcedor. E quando você tem a marca própria, você consegue ter uma autonomia maior do seu enxoval. Além de um pouco mais de agilidade, né? A gente está ampliando muito a questão da Timbu Shopping, das nossas lojas. Hoje a gente está com 7 lojas, abrimos a última no Shopping Pátio e pretendemos abrir mais. Então, quando você tem uma marca própria, você consegue também atender melhor as suas lojas. Mas onde é que são feitas as roupas? Você tem hoje empresas que elas são especializadas em fazer os uniformes, em que você, evidentemente, faz um contrato, em que ela fornece para o clube e fornece também para as lojas, você passando todo o desenho, você constrói juntamente com a empresa o desenho. O primeiro modelo de negócio que se faz, ele sempre é o modelo mais de estudo. Então, esse primeiro modelo, a gente teve alguns problemas no sentido natural de aprender a fazer. Mas eu sou um defensor da marca própria, porque eu entendo que lhe dá uma condição muito maior de que você conduza como fazer essa questão. E a rentabilidade é uma questão natural, não só da venda do uniforme, mas também do que você consegue fazer em relação a todo o processo de venda, em relação às lojas do clube. Ô Dion, agora o torcedor raiz, aquele torcedor como seu pai, jamais admitiria ir para o jogo do Náutico, sem a camisa tradicional vermelho e branco, mas isso é um lado comercial. O time todo mudou de camisa, às vezes você vê que não tem nada a ver. O Náutico do dia estava de preto, o esporte de rosa, uma mudança. Isso é um lado comercial para vender camisa. Veja, eu, apesar de ser uma pessoa jovem, pelo menos me considero, eu sou um tradicionalista. Eu gosto do tradicional, eu gosto da cultura, eu entendo que a questão de toda a história do clube, ela é muito importante. Então, acho que a grande palavra aí é o equilíbrio. Vejo que a campanha que foi feita com a camisa preta, ela foi sim importante. Acho que ela foi sim importante. Entendo que, por exemplo, a camisa azul, de que a gente remetesse a um comemorativo dos 120 anos do clube, também é interessante. Então, acho que ter o ponto de equilíbrio de que você abria as exceções em relação à questão do uniforme 3 ou algum uniforme pontual, ela é bem-vinda. O que eu vejo é que você tem que respeitar o uniforme 1 e o uniforme 2, que eu acho que são maravilhosos. Eu visto a camisa do Náutico praticamente todos os dias, que seja para sair ou para ficar em casa. Acho que é o ponto de equilíbrio, de você não exagerar na ousadia do marketing e, ao mesmo tempo, não deixar de fazer ações que possam trazer dividendos. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Diógenes Braga, presidente do Náutico. Diógenes Braga, recentemente aconteceu um episódio absolutamente lamentável. Quando eu li, eu não acreditei. É que o Náutico vai jogar no campeonato pernambucano um dia e no dia seguinte tem que ir para a Campina Grande e jogar. Eu acho que isso é uma falta de diálogo e um amadorismo sem sentido, né? O clube já está com dificuldade financeira e agora tem que ter dois times. Isso é inacreditável, né, Diógenes? Veja, existe um problema de calendário para esse ano, que é o número de datas. Por quê? Porque, como tem a Copa do Mundo, perde-se um mês de calendário. Então, o número de datas diminui. O presidente da federação disse que vocês não quiseram começar no dia 15. É verdade isso? É verdade. Por quê? É porque você precisa fazer uma pré-temporada. A gente não teria como apresentar os jogadores ainda esse ano, pela questão de férias ainda. Então, o mais racional seria todo mundo apresentar no dia 3. Se você inicia no dia 15, você faz uma pré-temporada de 12 dias. Você não prepara os atletas fisicamente. E aí, o que é que acontece? Fatalmente, você vai ter muitas lesões e comprometer o restante do campeonato inteiro. Então, o Náutico, inclusive, que teve o peso maior de votação, pelo fato de ser o atual campeão do Estado, a gente defendeu que iniciasse no dia 21, dia 22. Para que se tivesse o mínimo de tempo de pré-temporada suficiente, que eram três semanas. Vai estrear com o Ibis, que é a sensação do campeonato. Eu acho maravilhoso, né? Então, o presidente Ozzy, que a gente deu os parabéns de volta aí à primeira divisão. Acho que é um clube super simpático, né? Até o presidente Ozzy disse que é a maior torcida do Pernambuco, que é o segundo time de todo mundo, né? Era o América, agora é o Ibis. Segundo o presidente Ozzy, sim, né? A gente espera fazer um grande jogo, né? E vai ser muito bem-vindo lá nos aflitos. É, mas essa coisa... Essa questão do calendário, é preciso se ter bom senso. Não adianta os clubes simplesmente exigirem que se tenha 72 horas de intervalo, porque não vai conseguir pelo número de datas. Mas colocar com 24 horas também, eu acho que é um exagero. Então, é haver a boa vontade dos clubes de se entender que existe uma limitação de tempo mesmo, para se acomodar todas as datas, mas ao mesmo tempo as entidades buscarem da melhor forma as alternativas. Acho que se você... Situações forçosas que você joga com 48 horas, você abre as exceções, evidentemente, com toda a concordância dos envolvidos. Mas 24 horas é demais. Agora, vai favorecer o Santa Cruz, né? Porque o Santa Cruz vai disputar só o Campeonato Pernambucano, né? Você, quando se depara com a tabela, com o calendário, você tem que fazer... O ano passado foi o Náutico. Exatamente, você tem que se planejar da melhor forma para ele. A gente fez o campeonato do ano passado e a gente sabia que a gente teria a nosso favor a condição física. A gente iria jogar e se preparar bem para o jogo seguinte, e aí a gente conseguiu ser campeão. Então, na verdade, tudo que parece um problema pode ser uma solução, depende de como você se planeja. Ô, presidente, o senhor tem o melhor jogador do futebol pernambucano, que é o Jean Carlos, né? Muita cantada por ele? Muita. Muita, mas assim, o clube valoriza Jean de uma forma adequada. Ele faz muito pelo clube, mas o clube também faz muito por ele. Então, é uma via de mão dupla. Ele se destacou no Náutico, não foi? Na verdade, Jean, ele era um jogador muito promissor, né? Ele foi do interior de São Paulo, ele foi base do Palmeiras. Mas ele não conseguiu fazer uma grande carreira em alguns clubes, mesmo sem ser um jogador de um alto nível. E aí o Náutico, ele tem uma característica particular de projetar atletas. Então, foi assim com o Chiesa, foi assim com o próprio Jean, foi assim com vários jogadores. E há uma... os jogadores falam isso. O jogador é muito abraçado no Náutico, quando ele responde bem. Então, existe uma sinergia muito grande de Jean com o Náutico, com a torcida. É uma via de mão dupla. Ele faz muito pelo clube, faz muito por ele. É um casamento feliz, eu espero que dure muito e que tenha muitos dividendos aí para a torcida. Mas, fazendo tudo para mantê-lo, né? Sim. Acho que Jean, ele é um patrimônio do clube. E uma situação de saída dele, só se fosse algo realmente irrecusável, que até perante a torcida fosse justificável. Ô, Diós, você é presidente do futebol ou é presidente de um clube? Também, quais são os outros esportes que o Náutico tem? Do clube, do clube, né? Você tem o departamento de futebol, você tem o departamento de patrimônio, departamento de esportes olímpicos. Você tem o departamento jurídico, que é extremamente importante, departamento social, departamento comercial. Então, o futebol, ele tem o maior apelo. Você realmente tem que dar uma atenção muito grande. Você tem que estar atento, porque é o que chama as pessoas, é o que está na mídia. Se o futebol vai ruim, o resto vai ruim também, né? Não necessariamente. Não? Não, não necessariamente. Às vezes, você está com o clube muito bem ajustado, tudo andando, mas o futebol não está conseguindo andar. E, às vezes, a recíproca também acontece, o inverso também acontece. Mas, na verdade, são muitos departamentos e eles são independentes, né? Então, por exemplo, existem departamentos que são relativamente silenciosos, mas acho que o departamento de patrimônio, nesses quatro anos de gestão do presidente Edno comigo, ele funcionou muito bem. E é um departamento que não aparece tanto. Então, existem departamentos, o departamento de esportes olímpicos funcionou bem. Então, na verdade, existem departamentos que não chamam tanta atenção e eles funcionam um pouco à parte. E você, como presidente, tem que gerir todo mundo. Ainda tem remo, presidente, remo? Tem, tem sim, departamento de remo. Ano passado, a gente reativou, inclusive, por iniciativa do Conselho Deliberativo, foi feita uma regata comemorativa. E a ideia é que essa regata se repita anualmente. É um evento maravilhoso lá. A gente colocou o catamarã. Toda a diretoria foi, acompanhou, foi com as famílias. Então, tem o departamento de remo. No catamarã. O senhor não foi na remanda, não, né? Não, remanda não dá para mim, não. Prefiro no catamarã. Mas, inclusive, a própria garagem de remo do Náutico também, hoje é imóvel especial de preservação, também é um patrimônio protegido pelo clube. Então, o departamento super importante é o berço do clube, onde o clube nasceu e também demanda uma atenção e um carinho enorme da parte do clube. E o social? Também. Acho que um desafio muito grande é essa retomada, porque a gente vem de uma pandemia, vem de dois anos quase de distanciamento social, então é quase uma reeducação das pessoas a conviverem socialmente. O departamento social vinha muito bem, crescendo, ativando muito, principalmente a presença das famílias no final de semana no clube. E veio toda a pandemia, né? Mas uma reativação que a gente acredita muito que vai acontecer. Nosso diretor social é o mesmo diretor que estava antes, que é o Mário Johnson, muito empolgado, uma pessoa com a cabeça muito bacana de enxergar as coisas. E a visão da gente é a gente não só ter a sede aberta ao sócio, a ideia da gente conseguir trazer a família para dentro da sede. O Náutico é um clube social e um clube que ele não pode viver apenas da questão desportiva. A convivência social da família é importante. E tem um parque aquático belíssimo, né? Sim, maravilhoso e faz parte de tudo isso, que também demanda um cuidado muito grande, que a gente precisa cuidar para que ele também esteja à disposição de todo associado. Ô Diorno, o Náutico realmente dos grandes clubes de Pernambuco é aquele que mais investe na base. Talvez o retrô seja também como o Náutico. E o Náutico tem revelado muitos jogadores. É uma das suas prioridades, a base? Sem dúvidas, sem dúvidas. Quando terminar a minha vida de dirigente, que eu vou topar aqui e bancada, eu vou olhar para trás e uma das coisas... Mas daqui a muito tempo, né? Não sei, não sei. A família cobra muito, né? A família cobra os negócios, a própria vida da gente. A gente se doa muito em relação a isso. E eu acho que o clube tem que andar, tem que fazer novas pessoas, tem que formar novos quadros. E essa transição tem que acontecer continuamente. Mas em relação à base, por exemplo, hoje no regimento interno do clube tem que é obrigatório que 25% do elenco profissional seja formado com atletas da base. Isso foi uma luta minha quando eu estava no Conselho como presidente da comissão de futebol. E vejo claramente a necessidade, não só do Náutico, de todos os clubes do futebol brasileiro, de revelar. O Brasil é o país do futebol. Para onde você se vira, tem craques jogando. Então é dar condições desses meninos prosperarem como atletas e virarem dividendos para o clube. Outro assunto polêmico, presidente. Alguns clubes já estão adotando dirigentes remunerados. Qual é a sua opinião? Acho que é um caminho, acho que é uma evolução que o futebol precisa para ir. Tem apenas que se ter o cuidado para não dar um passo maior que as pernas e depois que voltar atrás. Falando em relação ao Náutico, acho que o Náutico tem que caminhar para isso também. A gente está trabalhando fortemente na ideia do projeto SAF, da Sociedade Anônima do Futebol. Mas acho que são etapas. Acho que o Náutico hoje não teria condições de remunerar dirigentes. Se, por exemplo, isso fosse determinado por Conselho Deliberativo, por sócios, por quem fosse, e viesse a haver uma remuneração para mim, por exemplo, eu não aceitaria. O clube não teria condições de pagar. Agora, o presidente, o senhor está de olho e toma informações sobre o sucesso do futebol no Ceará. O Ceará, porque o Nordeste não tem ninguém. Caiu dois na Série A, caiu dois na Série B, caiu dois na Série C, não subiu nenhum. O senhor se inspira nessa experiência do futebol do Ceará? Na verdade, existem inúmeros exemplos extremamente positivos. O Ceará é um deles. Na verdade, o Ceará passa muito por dois pontos. Três pontos, na verdade, importantes. Um, os clubes têm um programa de sócio muito forte. Então, a presença do torcedor na vida do clube, ela é muito forte no Ceará. Muito. Tanto no Ceará quanto no Fortaleza. Dois, os clubes conseguem trabalhar conjuntamente suas ações comerciais. Eles brigam, eles duelam dentro de campo, mas fora de campo, eles traçam muito como fazer comercialmente. Se observar a camisa dos dois clubes, vários patrocinadores são comuns aos dois. E o terceiro, eles têm um apoio muito grande do governo. Não apoio apenas como a questão de fornecer dinheiro, de dar dinheiro, não. Mas entendendo que o futebol é turismo, é cultura, e há um incentivo muito grande por parte do governo. Então, quando você projeta, você tem incentivo, você tem recurso e você é bem gerido, os dois clubes são bem geridos, tanto pelo Robson quanto pelo Marcelo, evidentemente que vai crescer. É um case de sucesso que tem que se estudar. Mas não adianta olhar e dizer que apenas os clubes fizeram. Houve um envolvimento muito forte da torcida e uma participação fortíssima também do governo do Estado. E para terminar, os clubes do Recife não são unidos, não. É um que engoliu o outro, comemora a derrota dos outros. Eu acho que a gente tem caminhado numa linha de entendimento. Tem havido algumas reuniões entre os presidentes dos três clubes nessa linha. E vejo uma amistosidade positiva nesse aspecto. A briga dentro de campo, ela não pode ir para fora do campo. Dentro de campo tem que duelar mesmo, cada um por si e cada um que queira vencer. Mas fora de campo, eu entendo que se você consegue se juntar em bloco para você fazer boas negociações, é melhor para todo mundo. Certo. Nós queremos agradecer a Dior de Braga e dar os parabéns pelo belo trabalho que ele fez como vice-presidente de futebol. E com certeza vai fazer agora, a frente do Clube Norte Caparibia, um clube centenário, e que tem uma torcida tão grande e tão apaixonada. Um forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.